Bom, pensando também nos instrumentos, né, e o compositor também sempre pensava muito no instrumentista, né, porque não adiantava ele escrever um Concerto de Brandemburgo 2 sem ter pra quem tocar. É um pouco diferente, né, da música do século XIX, do romantismo, né, que se escreve coisas dificílimas, meio assim pra, ok, ninguém consegue tocar isso, né, mas no barroco não, tinha que ser uma música prática, ela tinha que... Era virtuosa porque o músico era virtuoso, né, então o Gottfried Reich era provavelmente um grande, grande trompetista, né, que era o trompetista de bar, inclusive tem uma história muito interessante dele, que ele fazia sempre o primeiro trompete, né, regimentava também os outros trompetistas, né, quando nas cantatas, enfim, ele conheceu, ele era de Leipzig, que conheceu logo que ele, exatamente há 300 anos atrás, em 1723, quando o bar estava em Leipzig, e é uma história triste, né, claro, mas ele foi participar de um cachê tocando com o bar, e o príncipe lá decidiu que, não, o trompetista, o primeiro trompete, ele queria que tocasse, assim, num púlpito, e com cheio de tochas, era um concerto à noite, provavelmente na residência lá do príncipe, e tinha algumas tochas em volta, e foi uma coisa meio de surpresa, assim, a produção do evento lá não tinha essas tochas, e botaram uma espécie de um óleo, alguma coisa, né, de má qualidade, que provocou, né, durante a queima, imagina ele tocando no meio daquilo, sentindo, né, essa queima aí, vários gases começaram a sair dessa queima ruim, e ele inalou essa fumaça tóxica, e no dia seguinte, diz que ele estava, isso tem uma crônica falando, né, uma crônica histórica, que ele estava caminhando pela rua, e ele simplesmente teve um ataque, que caiu no chão, né, um acidente vascular, né, e ele, de ter feito esse cachê, então, olha que coisa triste, né, ele foi fazer um cachê lá com o Bach, lá, e foi vitimado aí pelas tochas, né, que coisa, né. Mas que, bom, que trágico, mas que referência, não é, assim, essa qualidade de músico, não é, assim, a gente olha pra hoje o mundo contemporâneo, e a quantidade de bons músicos por aí tocando em determinados tipos de eventos, passando por condições similares. Exatamente. As grandes máquinas de fumaça que ainda, não é, provocam, eu não sei como as pessoas podem tocar nessas bandas, não é, com essas tremendas máquinas de fumaça, mas que loucura, que tragédia. Que tragédia, né. Que tragédia, porque foi uma perda tremenda pra história, porque ele, sim, era o grande trompetista. O grande trompetista. E a partir daí, também, o repertório de Bach deixa de ter essas peças realmente virtuosas, né, do primeiro trompete. O grande trompetista. O grande trompetista é uma pesquisa que a gente tem de ver, ou, sim, é uma pesquisa, ou, sim, é uma pesquisa, eu, sim, é uma pesquisa, Música 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 Música